gente demos uma parada aqui na estação café parece que estação café a estação café muito joia esse local olha vocês precisam a conhecer esse local aqui mas vou levar vocês aqui para ver algo que vocês vão adorar principalmente os homens vocês são apaixonados por carros olha o que eu encontrei aqui pessoal é égua cara isso aqui olha aí e dá uma olhada aí olha esse carro aqui da Fó égua cara muito joia muito joia é um Fó ali é o dos primeiros gente olha aí esse carro aqui modelo 69 a 1946 é um Ford Flathead V8 cara câmbio manual 3 marchas e tração traseira muito lindo esse carro pessoal olha só égua cara isso aqui em interior de São Paulo tá olha o Fusquinha olha o Fusquinha olha esse Fusquinha que lindo lindo olha aí ano 1960 motor 1204 cilindros cara cara mas vou mostrar olha aqui essa lambreta olha aqui que lambretinha cara espetáculo agora olha esse aqui cara olha só esse é lindo 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 cara de apaixonado é um Ford Flathead pessoal estou maravilhado com esse lugar aqui viu a gente ia passando aqui é de passagem para Paraná certo para Maringá e nos defrontamos com esse lugar aqui e paramos para fazer um só uma leve parada e aí quando a gente viu viu é um negócio histórico muito top muito top gente eu indico para vocês visitem aqui em Santa Cruz do Rio Bardo tá aqui a estação café e esse é mais um a um trabalho do seu do nosso canal visão top para vocês enquanto isso uma galerinha ali só esperando só esperando olha gente ali é plantação de café aqui ó é muito joia esse lugar aqui gente vocês precisam vir quando vieram vir lá por São Paulo conhecer esse local e a plantação de café olha esse arado aí Santa Cruz do Rio Bardo olha essa estação foi construída em 1908 1908 intacta do jeito que é agora o que era antigamente o que era antigamente olha a gente olha a estação a estação olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui uma outra carroça aqui olha aí joia isso pessoal muito joia espetáculo pensa num lugar top top mesmo o local aqui é Santa Cruz do Rio Bardo olha a altitude 467 metros de altitude a gente olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui ó bem friozinho aqui bem friozinho mas olha o que encontrei aqui também olha aqui olha aqui ó essa Maria Fumaça pessoal que lindo esse modelo a nossa antiga Maria Fumaça olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui ó Joia, Sinha Moça, Maria Fumaça, olha o maquinário aí. Aqui ficava o nosso motor, a movida lenha, lenha aqui, ó. Vamos subir aqui e mostrar aqui dentro pra vocês. Olha aqui como é. Exatamente do jeito que era, pessoal. Olha as cadeiras. Muito joia isso aqui, pessoal. Joia mesmo, joia mesmo. Isso aqui é recordando, olha, gente. Recordando. Olha aqui a máquina de costura. Tá quietinho, olha. Antigamente, viu? Contrastando com a tecnologia, tá? Olha aí, micro-ondas digital e uma máquina altamente manual. Um ambiente muito agradável, né? Muito bem bolado, bem transado. Tá? E aqui tem o Guaraná, Jesus, o famoso. Muito joia o ambiente aqui. Adorei, adorei. Cada um mais bonito que o outro, pessoal. Olha só. Telefones diversos. Relembro aí a nossa infância. Gente que viveu isso aqui, olha. Os nossos avós, bisavós. Coisa linda. Gostei muito. Olha aqui. Telefones, né? Contemporâneos. Não, né? Mas telefones, né? Bem antigos. De uma época que remonta a nossa telecomunicação. Olha aí, gente. Que lindo isso aqui. Aqui os vovós tomando café, tá? Isso aqui é um quadro de recordações, certamente, da família. Mas tem um outro lance aqui que eu gostei muito. Só mostrar pra vocês aqui. Rapidola. Vamos lá? O que a gente encontrou aqui, olha, também muito lindo. Esse aquário bem natural. Olha só que espetáculo esses peixes. Lindos, 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 gente. Um negócio espetacular. Parabéns. Só que a gente entra no Atlântico da Mermação. Só que a gente entra no Brasil. Um negócio espetacular. Um negócio espetacular. Tchau.